Bem, porto abençoado pelas minhas palavras, eu agora vejo pânico na Europa, eu vejo pânico na Europa, eu vejo pessoas sem pânico correndo e fugindo através dos elevadores, alguns deles estão quebrados e eu vejo ataques nucleares, explosões nucleares demolindo nações inteiras, eu vejo mísseis demolindo uma nação inteira na Europa, eu vejo mísseis, como, como, como vocês podem ignorar Yahweh, como, como você pode ignorar Jehovah Yahweh, o Deus de Israel, como, como vocês podem ignorar os terríveis mensageiros de Yahweh que estão andando na terra, como, como você pode sobreviver, como, como Kênia pode ignorar e sobreviver, como que as nações podem ignorar e sobreviver, agora eu vejo mísseis demolindo uma nação inteira, e esta demolição da nação inteira, isto tem que ser um míssel nuclear, eu vejo a Europa sendo demolida, o modernismo, eu vejo mísseis demolindo a Europa agora, e eu vejo pânico, eu vejo pessoas morrendo, eu vejo sangue, eu vejo corpos mortos, eu vejo um número de mortes histórico, como, como, como vocês podem ignorar o mensageiro de Yahweh, como, e então viver, como vocês podem ignorar e achar que vocês podem sobreviver, como que o Kênia pode ignorar Yahweh, os céus foram comandados para abrir, e os céus abriram pela minha palavra, como vocês podem ignorar, como vocês ousam, como, como vocês podem ignorar, eu estou irado diz o Senhor, a fúria da minha ira vai consumir vocês, como vocês ousam, como, o Messias está vindo, como vocês podem ignorar, como que o Kênia pode ignorar, como, quando aleijados estão andando por um único comando, o meu comando, como que o Kênia pode sobreviver, como eu posso poupar vocês, como vocês ousam com seus filhos e esposa, arrependam-se, arrependam-se nações, arrependam-se e apartem-se do pecado, arrependam-se e recebam Jesus, eu vejo pessoas correndo, eu agora vejo demolição, eu vejo explosões nucleares, demolições, destruindo uma nação inteira, uma nação inteira, uma explosão destruindo uma nação inteira, nações estão sendo demolidas, eu vejo pessoas tentando correr e não tem para onde correr, eu vejo sangue, eu vejo corpos mortos, o Messias está vindo, vocês não me conhecem, vocês não me conhecem, eu vou demolir a terra, vocês não me conhecem, Kênia, vocês não me conhecem. Música